Me chamam de Valdi, vou liberar a tempestade, a terra dorme, vai ser vivo, ela desperta com meus inimigos, com meu trovão, eu me convoco. Que a tempestade nos tire em meu respeito, reparto montanhas com meu rugido, tempestade surja. E pessoal, beleza? Trago aqui uma recomendação para vocês que querem fazer uma renda extra de forma passiva, ou seja, sem esforço nenhum, apenas por deixar o aplicativo aberto, que é a Rony Game. Para quem se inscrever utilizando o link que eu colocar na descrição, você vai começar com 5 dólares, sendo que o saque mínimo é de 20, o aplicativo realmente paga. E você, já dentro da plataforma, poderá convidar outras pessoas, aonde elas vão receber esses 5 dólares, porque você só recebe se for convidado por alguém que já utilize. E você vai receber 10% dos ganhos daquela pessoa diariamente. Então, quanto mais aquela pessoa utilizar a internet, maior você vai ganhar. Beleza? Então, deixo aí essa recomendação. E vamos agora para a iGameplay. Obrigado, valeu! E aí, rapaziada? Suave com vocês, beleza? Vou lhe suavão aqui mais uma vez. Caramba, faz muito tempo. Tinha até quase esquecido como é que faz a intro aqui. Já tem acho que umas duas semanas por aí que eu não trago vídeo aqui. Mas é por um bom motivo. Por um bom motivo. Alguns dias de vocês, né, foi um vídeo que pegou poucas visualizações. Mas eu postei, acho que tem uns dois ou três meses, algo assim. Eu postei dizendo que iria ficar um tempo sem postar vídeos, porque eu estava passando por alguns problemas. E por conta de questão financeira, né? Eu estava desempregado. E aí a minha esposa, ela estava em um emprego que ela estava saturada. Não estava aguentando. E aí, tinha uma prova, né? Um concurso que eu ia estudar. Então, para eu ficar ali focado, 100%, eu ia estudar. E ia deixar o canal de lado por algumas semanas. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar, estudei. E passei, rapaziada. Passei. O resultado final saiu agora em outubro. Eita, essa agonha aqui, morreu já. É o resultado final do concurso, né? O processo seletivo. Foi agora em outubro. Dia 21 de outubro. E dia 27 de outubro, eu já fui convocado. Nossa, eu pedi a catar. Eu fui convocado dia 27 de outubro. Eu envia documentação e tal. E comecei a trabalhar. Meu primeiro dia de trabalho. Foi dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro foi quando eu comecei a trabalhar. Que é justamente o tempo que eu comecei a diminuir a frequência de vídeos, né? Se vocês olharem os últimos vídeos. O tempo entre um vídeo e outro, o intervalo, ele foi aumentando. Porque eu comecei o treinamento, né? No IBGE. Comecei a trabalhar. E a partir do dia 21, 22 de novembro, acabou o treinamento e eu comecei a trabalhar de fato, né? Antes eu estava em treinamento, então foi do dia 9 de novembro até o dia 21, 22 eu comecei o treinamento. E a partir do dia 21, 22, por aí eu comecei a trabalhar no IBGE. E aí é um trabalhão que tem que ficar visitando as pessoas e fico sem tempo, né, rapaziada? Nossa, é que eu trollei muito. Ah, levei o hit da torre. Se eu não tivesse levado o hit da torre, eu tinha matado ele. É porque acabou o tempo do meu W, senão eu não tinha me curado. Mas tá bom, não tem problema não. O Gwen é uma matchup muito tranquila. Contra a Gwen eu gosto de fazer AP, porque se você for fazer tanque, como a Gwen ela causa muito dano baseado na vida máxima, então ela tem um kit anti-tanque e ela causa dano verdadeiro e dano mágico. Então, o fato dela causar dano mágico é um problema, porque a maioria do... Quando você causa dano mágico no top, você já tem uma vantagem. Porque os itens de resistência mágica no top, eles são bem mais fracos do que os itens de resistência de armadura, por exemplo. Eu só tenho uma Janna Mid contra um Veiga. Cara, isso aqui vai dar muito ruim. Ela pode até jogar contra esse Veiga no Unreal Game, mas depois vai ser só depressão. E aí, eu dei uma diminuída, rapaziada, nos vídeos, porque eu comecei a trabalhar. E é um trabalho de campo, então eu tenho que ficar indo na casa dos moradores. Eu tenho que ir lá, fazer algumas entrevistas, fazer algumas pesquisas, né? E isso... Ainda estou me habituando. Porque... Eu só trabalhei com o call center e era em home office o meu último emprego. Então, eu estava bem sedentário. E agora eu tenho que conhecer a minha cidade. Tenho que sair... Toda semana é um bairro diferente que eu estou visitando. Então, é algo novo. Nossa, essa ganha que morreu. Estou até o último. Aqui foi o fino, hein, rapaziada. Foi o fino. Estou de barricada, porque foi bufado, né? O gold individual. Então, quem leva a torre primeiro sozinho, ganha muito gold, cara. Foi muito bufado isso aí. Então, para quem vai fazer split push, foi um buff muito grande. Então... Peço desculpas, né? Por não ter avisado vocês. Por conta do trabalho diminuir. Não, não vou parar com o canal. Eu gosto do canal. Eu realmente gosto muito do canal. A comunidade que a gente construiu aqui. Porém, o canal não é uma prioridade na minha vida. Ele já foi uma prioridade. O cara vai tirar minha pink. O canal já foi uma prioridade. Especialmente quando eu comecei aqui no YouTube. Quando eu comecei no YouTube, eu vim do nada. Ninguém me conhecia. Eu não fazia live. Eu não era conhecido de ninguém. Ih, a ganha aqui está louca. Ninguém me conhecia. Eu não fazia live. Então, eu vim do completo anonimato. E aí, do nada... Eita, alguém aqui morreu. E aí, em um mês, eu monetizei o canal. E eu digo pra vocês. O meu primeiro mês monetizado, por quando eu não tinha nem 2 mil inscritos, eu ganhava muito mais do que eu ganho aqui hoje. Com quase 2 anos de canal. Então, no meu primeiro mês, eu fiz 55 ou 54 dólares. No meu segundo mês, eu fiz a mesma quantia. E aí, no meu terceiro mês, acho que ficou uns 40 ou 52. Meio que estagnou, mas beleza. Só que hoje, com quase 2 anos de canal, eu estou fazendo cerca de 15 dólares por mês. Então, caiu muito o rendimento. Não, não dá pra você se sustentar com 500 reais. Imagine... Caramba, o WW foi pra base, caralho. O Q do WW é bugado, então... Ele causa dano e ele acompanha. Inclusive, ele pode ir até mesmo pra base. Ou se o cara der TP ou for ult do Shen, por exemplo... Ele vai ultar, eu estou... Ah, tá bom. Não tem muita mobilidade. Isso, tá tranquilo. O importante é que eu vou pegar aqui barricada, se ele ficar, ele morre. Esperar meu E voltar. Dá pra levar aqui. Tá, WW. Tá bom. Tá God. Já estou muito grande aqui. O Gwen não tem TP. Nível de Ghost e Ignite. Então, essa torre aqui já caiu. Muito Gold agora. Olha isso. Estou com 2.800 aqui na minha bag. Já vou fechar meu Mítico. E aí, rapaziada. O canal deixou de ser uma prioridade pra mim. Porque... Ele... Sei lá. O YouTube me vendeu um sonho. E eu acreditei, né? Não só eu, como outros que... Começaram no YouTube na mesma época da minha. Como, por exemplo, o Jacaré Monocamilho. O Fotar Menguém. O Foxezinho. Que é Mono Akali. Tonas, o Trem. Então, todo mundo começou ali na mesma época. Começamos a ganhar visibilidade também na mesma época. Até criamos um grupo no WhatsApp. Eu sempre que falo isso, né? E aí, o pessoal... Criou muitas expectativas. O próprio Foxezinho, ele tava planejando, no final do ano, se identificar só no YouTube. Porque ele tava ganhando muito dinheiro. Tipo... Ele tinha vídeos onde ele pegava 40, 50 dólares em um vídeo só. Então... Você receber 200,00 reais em um vídeo. O máximo que você crie altas expectativas. Isso no começo do canal. E aí, depois do seu canal vai... A expectativa é o quê? Que você ganhe mais visualizações. Ganhe mais dinheiro. E... A tendência é só crescer. Mas não foi o que aconteceu. A tendência foi só diminuir. O Habg, ele tá aí. Não deixa mentir. Aconteceu a mesma coisa com ele. Ele tava falando em uma live aí. E... Ele chegou a fazer... 6 mil. Em um mês. Hoje o cara tá tirando um pouco mais de um salário, né? E o canal dele hoje tem muito mais inscrito que antes. Então... O YouTube, ele deixou de ser uma prioridade lá na minha vida. É... É meio que um hobby, né? É um hobby. Pra você ter noção, eu postei vídeo o ano inteiro. Né? Esse ano de 2023 eu postei vídeo o ano inteiro. Eu saquei em fevereiro. O que eu... Só que o que eu saquei em fevereiro foi referente aos últimos meses de 2022. E aí, de fevereiro, eu só fui sacar novamente 500 reais. Só fui sacar novamente em agosto. Então, vocês vão... Olha só. Eu passei 6 meses pra receber 500 reais. 6 meses. Então... E... Ah, só ganho aqui e morrer já. Ah... Ah, a Vayne me salvou aqui. Eu ia flechar pra sair, mas como ele me empurrou, tá God. Eu tô muito forte aqui, porém, tem um Veiga gigante, tem um Viego gigante também. Esse jogo aqui já acabou, rapaziada. Eu tenho uma Vayne que, por mais que ela esteja fraca, é uma Vayne. Eu sou um Volibear, então ele... Se eu não tiver ult nem flash, eu não chego perto dessa Vayne e o cara vai me estourar. Tem um Veiga lá também. Que tá muito bem farmado. Tá com kill. Tá muito forte. Olha o farm da minha Jana. 42 de farm. O cara tá de meme. Pega a Jana mid contra um Veiga. Tem um Veiga que tá forte. Então, assim... Esse jogo aqui já acabou, mas... Vamos ver até onde eu consigo ir. Eu tô bem enferrujado porque eu fiquei muito tempo sem jogar. Acho que tem quase... Quase não. Tem mais de duas semanas que eu não jogo. Por quanto eu trabalho, né? Eu tô ainda pegando o ritmo. Porque é um trabalho, assim, bem dinâmico e é cansativo. Porque eu tô ali debaixo do sol quente. Indo visitar os mal moradores. Eu vou lá. Tenho que achar o morador. Se não achar o morador, eu tenho que ir no outro dia. Então... Ainda tô me habituando. Criando uma rotina. Pra também estudar pra... Outros concursos. Esse do IBGE, ele é temporário. São três anos. E o objetivo agora... É... Passar em um concurso... Efetivo. É... Não me cuidar do IBGE, mas... Qualquer outro aí que... Ele... Me dê uma... Estabilidade financeira e uma remuneração ok. Já tô satisfeito. O objetivo é esse. Tentei no YouTube, mas só que o YouTube, ele é muito... Sabe... É, é muito zoado. Não tem como você... Tirar uma média aqui. O YouTube é muito bom. Pra ficar pra quem é grande. Eu vou estar aqui nessa... Torre... Pra causar dano e pra cancelar o... O alto ataque dela. Ah, mano. Os caras de mineira aqui. Ah... Ah, tá ruim. Ah, tá bom. Se esses caras não tivessem indo aqui... Eu tinha levado... Esse... Esse inibidor... E talvez dado uma cabeçada ali... Talvez não. Com certeza eu tinha dado uma cabeçada ali na... Em uma das torres. Tá bom. Ó, vieram... Três caras aqui... E meu time não consegue fazer nada. Esse jogo aqui já acabou. Ó, o pessoal tá ali. Beleza. O do Veiga tá muito grande, cara. Tá muito forte o Veiga. É... O meu mid ali tá... Já perdeu a torre. Ele me levou a torre lá. Se eu for ali no mid... Eu morro, cara. Se eu for no mid... Eu morro ali. Não tenho o que fazer, não. Eu não tenho ult nem em flash. Eu só vou ficar levando o poke do... Do Veiga ali. Não faço nada se eu for ali pro mid. Sua torre foi destruída. Era pros camarada ali recuarem. Né? O meu time tem três no bote contra uma Gwen e não levam a torre. Era pra eles recuarem. Olha isso. O W W ali que tá forte. Não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque o boneco dele... O boneco dele é igual o meu. É melee. aqui não faz nada o e os caras ali eu podia voltar mas mano se os caras que quisessem ganhar eles não iam jogar de já já na mídia não tô tudo boa aqui esse jogo já acabou tô tranquilo eu vou só fazer o que todo top ele faz que é andar reto mas é que é chato beleza, essa agonha aqui morre o cacarachô ia ganhar de mim eu vou vazar porque com certeza vão vim pra cá tem um viego e um avenho e aí rapaziada como falei né não vou abandonar o canal eu gosto muito do canal só que ele não é mais uma prioridade na minha vida e como eu tô chegando muito cansado às vezes eu chego tão cansado que porra nem como a noite quem dirá é jogar lol aí depois tem que editar não eu tô fazendo isso aqui na minha folga mas olha aí o veiga ah não esse jogo aqui já acabou olha o veiga veiga tá muito grande eu não faço nada contra esse veiga absolutamente nada o cara tá muito bem farmado assim farmado eu digo de stacks né porque o farm mesmo o cara tá com um maguinho handed contra uma jana e eu tenho mais farm que ele e aí se eu tivesse flash dá pra ir pra cima dessa vem tem um e aí e aí o veiga ali ah e aí ah tem drake e aí e aí e aí e aí e aí o veigo tá aqui beleza Ainda perderam o Drake. Olha que time ruim eu tenho. Meu Deus, que tenebroso. Agora mudou o negócio dos Knicks, né? Antes o meu era o Will Smith jovem. Agora a tua vôvula e o Flavão não tem como mudar, mas... Como eu nem tô jogando tanto LOL assim, aí eu ainda nem vi isso. De vez em quando aparece alguém, algum inscrito aí que assistiu os vídeos. E aí eu fico nervoso, né? Os caras, ah, é você o Will Smith, Flavão? Eu digo que não. Só que eu fico nervoso. Ih, amigo. Mas não adianta. Essa vênia aí, coitada. Ó, se há água em vinho, também vai de caixa. O que é isso? E aí, amigo? Ah, que merda. Caramba. Olha o Veiga, velho. O Veiga me deu um dano absurdo. O cara apareceu aqui, deu uma habilidade e tirou 35% da minha vida. Muito dano. O Veiga também, ele tá... Eu sei lá, tá meio perdido aí, esse VW. Ai, ai, ai. Olha. O Veiga só vai andar reto e vai levar tudo ali. Ó, o WW, ele vai sorrisinho e vai morrer. Ah, ele tá indo com a Jana, né? Ó a vida da Jana. Sumindo. O inimigo foi eliminado. Ah, não. Também o Veiga vacilou, ele foi reto. Foi só um pouco prepotente. Ó a Vane lá, porque ela tá muito fraca, essa Vane. Eita, WW. Tá sem ult, né? Pra fugir. Ó o pessoal ali, a Jana e o Jim. Vão morrer pro Veiga. Ó, ó. O Veiga já nasceu. A Jana vai ser explodida agora. Seu inimigo foi destruído, ele foi destruído. Nossa, olha isso. Ah, isso aqui é o Veiga, né? Olha isso, o cara... Olha isso, o dano dessa porra. O cara deu um R e tirou 1100 da minha vida. Ah, não. Sem condição. Ai, que tristeza. Mas tá bom. Tá aí, a Jana. Meus parabéns, Jana. Você criou um mundo. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer. Tenha uma... Boa noite. Boa tarde. Valeu. Aquele abraço. Tamo junto. Boa noite. Tchau. Tchau.